Na cidade do Teoflotone, as forças de segurança trabalham para conter a onda de violência em algumas comunidades, né? Entre elas, o morro do eucalipto. A gente tem falado aqui do morro do eucalipto, né? Os grupos criminosos continuam trocando ameaças. O resultado disso pode ser as mortes por assassinato. É, olha lá, ó, as execuções aí, ó. No fim de semana, um rapaz foi perseguido e morto a tiros por dois homens. A gente vê na imagem, olha lá, ó. Aí, a reportagem tá aqui, pode balançar. As imagens da câmera de segurança mostram o Luiz Felipe Evangelista da Silva, de 21 anos, de uniforme de cor preta, que se aproxima do local onde trabalha. No alto do vídeo, dois homens estão parados na porta da empresa. Ao se aproximar, um deles saca a arma de fogo e atira. Luiz consegue correr, mas é atingido por mais tiros. No desespero, ele atravessa a rua e quase atropelado por um carro. Sem forças, Luiz cai na calçada. O atirador se aproxima e efetua outros disparos. A loja onde ele trabalhava fechou as portas mais cedo. Testemunhas contaram à polícia que os dois suspeitos fugiram aqui em direção à rodoviária. Ao chegar nesse local, um dos suspeitos tomou de assalto uma moto e o outro obrigou um motociclista que faz o transporte de passageiros por motocicleta a dar fuga em direção à BR-116. Eles se envolveram em um acidente, abandonaram o veículo e fugiram em direção ao bairro Freidimas. Uma motocicleta usada na fuga foi apreendida pela PRF após ser abandonada pelo condutor. Para apurar o caso, a polícia militar isolou a rua Alberto Lender e parte do pátio do posto. O trânsito foi desviado. A perícia da polícia civil avaliou a área, o corpo da vítima e recolheu cerca de 13 cápsulas calibre 380. Parentes estiveram no local e entraram em desespero ao saber que Luiz era a vítima do homicídio. A polícia suspeita que os indivíduos já monitoravam os passos de Luiz. Esses dois indivíduos adentram ao interior da oficina, em busca e em procura dessa vítima. Não localizando essa vítima, eles retornam, permanecem na frente da loja até que a vítima apareça. A vítima chega e é recebida e atira pelos autores. Segundo a polícia, a vítima tinha registros policiais. A motivação do homicídio ainda não foi confirmada, segundo o militar. Reconstrua uma passagem de uso. Há informações aí que ele poderia ter algum tipo de envolvimento, mas ainda não foi confirmado. Você vê que a execução é em via pública, né? É em via pública. Olha lá. Olha lá. Chegando para trabalhar, né, Bebiano? Segundo o Fantônio contou lá. Volta só um pouquinho a imagem, Bebiano, por favor. Olha lá. 18 e 2. Conhecido como 6 da tarde. Olha lá. Olha lá. Lá já estão as duas pessoas envolvidas conversando, né? Olha. Olha lá. Olha lá. A surpresa. A surpreendida ali, ó. Ó. Ali já começa a ser acertada, ó. Olha. E aí vai ser finalizado, né? É impressionante. É impressionante. Está estampado, né? Olha. Olha. Olha a crueldade. Olha a crueldade. Execução, ó lá. Nossa. Nossa.